Concurso, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Dica de Comunicação. E hoje eu quero te dar um exemplo de como você organizar a sua rotina para quem trabalha e estuda. E que eu sei que a maioria, a grande maioria dos brasileiros que pretendem fazer concurso público tem que organizar entre o seu trabalho, a atividade do seu dia a dia e o estudo para concurso não consegue se dedicar apenas para o concurso público. E você que está na dúvida de como se organizar para essa rotina, eu vou trazer o exemplo da rotina que eu segui até ser aprovado, né? Visto que também, quando eu fui aprovado, eu estava trabalhando, tá bom? Então vem aqui comigo! Pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Everton Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário. E o exemplo que eu vou trazer para vocês é de uma rotina de trabalho das nove às dezoito, tá bom? E de segunda à sexta, que era a rotina a qual eu desempenhava naquela época. Logicamente que dependendo da sua rotina e da sua peculiaridade, você vai tentando encaixar de uma melhor maneira, né? De uma maneira que você se sinta mais confortável e que te dê uma melhor produtividade. Durante a semana, eu acordava ali na média das cinco e meia da manhã, era o período que eu me organizava, tomava um banho, tomava um café, e a partir das seis horas eu já estava sentado estudando. E aí ficava estudando das seis às oito horas da manhã, saindo por base das oito e dez para estar chegando no trabalho às nove horas. Mas durante esse percurso, eu desenvolvi uma outra técnica, né? Ou eu iria lendo, né? Eu ia de transporte público na época, tá bom? Ou eu ia lendo o material de resumo dos estudos que já foram feitos, né? Visto que no ônibus é muito complicado você aprender um conteúdo diferente. Eu ia tentando fixar aquele conteúdo que já foi estudado e pegando os detalhes. Um outro caso também que eu fazia era gravar a minha voz durante o período que eu estava estudando. Quando eu estava estudando principalmente legislação, né? Eu fazia a gravação da minha voz, lendo a legislação. E aí, no período de deslocamento, eu ia ouvindo a minha voz. Isso servia de fixação daquela disciplina, daquela lei a qual eu estava estudando, né? E me deixava muito mais tranquilo porque os detalhes, né? Você vai acabando gravando de tanto escutar aquele material. Ao chegar no trabalho às nove horas, logicamente, você irá trabalhar. E no período de meio-dia a uma hora, que geralmente ali é o horário de almoço, eu almoçava muito rápido, né? Almoçava ali das 12h às 12h10, 12h15. E aí, como eu trabalhava muito próximo a um shopping, eu ia para o shopping ou a livraria, né? Ou a cultura ou a saraiva e ficava lá sentado com o celular na mão, resolvendo questões. Eram ali, em média, 40 minutos de resolução de questões. Nesse site, você tem também os comentários, o que vai fazer com que você conheça melhor a banca nesse período. Vai resolvendo só questões da banca a qual vai estar fazendo esse seu concurso, tá bom? Para você entender de que forma a banca cobra aquele conteúdo. Ao regressar ao trabalho, das 1h às 6h era trabalho, não tinha muito o que fazer. E na volta, eu fazia a mesma atividade que eu tinha feito pela manhã do deslocamento, né? Ou eu ia lendo o resumo que eu já tinha feito de um conteúdo que já foi estudado. Ou então, escutando, né? Para estar gravando alguma legislação. Ou algo que eu poderia estar me passando durante os estudos. Estar fixando, né? Aí seria uma atividade de fixação do conteúdo. Chegando em casa ali, por voltas das 19h, mais ou menos. Aí eu já tomava um banho, tomava um café. Até para dar outra regenerada, né? Você, quando chega do trabalho, chega bastante cansado. E aí, por volta ali das 7h40 a 8h, eu já voltava a estudar. E esses meus estudos ali iam mais ou menos de 8h às 9h50, 10h mais ou menos. Fazia ali, em média, mais 2h líquidas de estudo. E a partir das 10h às 11h, eu ia organizar algo que fosse mais mecânico. Ou separar o meu almoço. Ou ver alguma coisa para estar resolvendo dentro da casa. E aí eu fazia algo, mesmo cansado, quando é algo mais mecânico, você consegue desempenhar. Pelo menos é o meu exemplo, né? O estudo, quando você está muito cansado, já fica aquele estudo mais caro, né? Mais complicado de você desempenhar. E aí eu deixava para as coisas que são mais mecânicas, no final do dia, né? Pois eu, mesmo cansado, conseguia desenvolver. E aí, a deitar ali por volta das 10h40, não ficava muito no celular, tá bom? Porque aí, até às 23h, é necessário que você consiga dormir para, pelo menos, dormir 6h por noite. Eu sei que muitas pessoas não conseguem dormir menos de 8h, quando o dia fica horrível. E aí você deve equilibrar essa demanda de acordo com o seu biológico, tá bom? Não adianta, às vezes, ficar forçando a barra e não conseguir desenvolver muito bem o seu dia ser horrível por causa do descanso da noite. Nos finais de semana, que eu não trabalhava, eu estudava no sábado pela manhã. Continuava acordando cedo, ali por volta das 5h30. Às 6h, também eu voltava a estudar e aí ficava, mais ou menos, até 12h10, 12h20. E na parte da tarde, né? Sempre eu preferia um lazer, né? Algo mais tranquilo. Sair com a família ou sair com a esposa, namorada, assistir um filme. Descansar um pouquinho também, pois a gente não é de ferro, né? E quando não tinha esse compromisso todo, eu conseguia alongar um pouco mais, até 1h, 2h. Mas sempre parava para descansar, tá bom? Sempre parava para descansar um pouquinho. E no domingo, eu também seguia essa mesma rotina. Estudava pela manhã. Domingo, geralmente, era o dia que eu resolvia questões ou fazia simulados. Estudava pela manhã, resolvia questões e aí fazia alguns resumos também. Estudava a manhã toda. E à tarde também, uma tarde mais de lazer, muito tranquilo. Durante esse período de estudos, eu ia muito pouco ou não ia para festas, para baladas, vir à noite. Eu tinha como foco principal a aprovação, né? E sábado à tarde e domingo à tarde, era o momento de um lazer um pouco mais tranquilo, né? De sair com a namorada ou então sair também com amigos. Algo bem tranquilo, né? Que não seja muito, muito baladeiro, muita festa. Porque eu sabia que no dia seguinte, eu precisaria voltar àquela rotina, tá bom? Então, era uma festa mais tranquila, um lazer um pouco mais tranquilo. E aí, quero que você conte para mim agora, nos comentários, né? O que é que você faz para estar equilibrando essa sua rotina de trabalho e de estudos. Que a maioria dos brasileiros fazem isso. Eu já te peço também para que você curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal. E vou deixar aqui mais um vídeo de dica para você estar se preparando a ter ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau!